Há ataque do ilusão Há conexão Se deve tentar declarar간w Parada eu vou dar E a neurói que já passou A cordeira de tensa, só que ele se bloqueou O que eu faço agora, tô no raio zão fudido Se eu não desbloquear, vou ter que dar o teu amigo O que eu faço agora, tô no raio zão fudido Se eu não desbloquear, vou ter que dar o teu amigo Pouco ruga, mentir toda, primeiro eu sou castra Pouco ruga, mentir toda, primeiro eu sou castra Eu sou castra, mentir toda, primeiro eu sou castra E precisão de dedo, de localização Olha, sabe o caminho, o próprio direito, o barco de limão Fica à vontade, lerda, tu tá na boca do céu Fica à vontade, lerda, tu tá na boca do céu Aqui é o meu nó, tem de tudo, R10, aqui de Pento Fica à vontade, lerda, tu tá na boca do céu Fica à vontade, lerda, tu tá na boca do céu Aqui é o meu nó, tem de tudo, R10, aqui é o genente Se fuder com a toa, ganha piru, ganha com o presidente Vem fuder pra essa tropa aí, ó BH do primeiro, WS, tag de jique Vem fuder com o TJ do MDP, mulher Tática formada, tática da putaria É o ataque do REC, essa porra Pega os caras, pega os caras, porra Vai pegar assim, vai pegar tudo Ai...